MC Tiozinho, 2023, pra nós, pra mim, pra você, pra vocês, pro seis, só Deus, é Deus, se ligou? Se for pra gostar de Deus, goste de verdade, se for pra clamar a Deus, clame de verdade, Se for pra temer a Deus, tema de verdade, se for pra seguir a Deus, siga de verdade, Caô, Caô, chega de Caô, Caô, chega de Caô, 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 chega de Caô, Caô, chega de Caô, Caô, chega de brincar, Chega de falar, eu sou o tal, é nóis e pá Chega de falar que você é o cara Chega de falar que você é o tal Ninguém é o tal, cheio da moral Se liga na ideia, sem pó, sem pacal Deus, somente Deus, é Deus Deus, somente Deus Se brincar, se levar, se zoar, se bagunçar Deus vai te cobrar Deus, vai te cobrar Deus, somente Deus, não brinque com Deus É, Deus, somente Deus, não brinque com Deus Só ele é o alfa, é o ômega Somente ele pode te salvar, te tirar Dessa lama, dessa bagunça Da prostituição, da droga meu irmão Dessa ilusão, é Por isso se liga no que eu vou te falar Pare de brincar Não brinque com Deus, não brinque com Deus Não brinque com Deus, não brinque com Deus Se for pra falar de Deus, fale de verdade Se for pra clamar a Deus, clame de verdade Se for pra seguir a Deus, siga de verdade Se for pra ter temor, tema de verdade Caô, caô, chega de caô Caô, caô Caô, caô, chega de caô Não, aí não Caô, caô, chega de caô Caô, caô Caô, caô, chega de caô Chega de caô Chega de caô Respeite a Deus, vai, vai, respeite a Deus Respeite, tema a Deus, vai, vai, tema a Deus Se ligou? O barato aqui não é rimar O barato aqui não é fazer você dançar Eu só quero te fazer conscientizar Que Deus é Deus, somente Deus Eu, você, não somos nada Só papagaiada Todo mundo fala que é o tal, que é o King Que é o Blaster, não Só Deus, é Deus Só Deus, se ligou? MCTUzinho 2023 Pra nós Pra mim, pra você, pra vocês Só Deus